O bebê Homem-Aranha e a sua irmã vão descobrir o segredo do Homem-Aranha! Qual será que é esse segredo? Será que o Homem-Aranha vai beijar uma garota? E agora, bora conferir esse vídeo! Papai! Aonde que a gente tá vindo? A gente vai no céu, please! Se não, eu estou trazendo vocês até um lugar super divertido! Aqui vocês vão encontrar a minha amiga! Eu adoro as amigas do papai! Você também gosta, boninha? Não, não! Só tem amiga chata! Eu gosto dos amigos! Olha lá, gente! A minha amiga é aquela ali, ó! Não, não! Aquela boneca do mal, papai! Ela acaba com as crianças! Vocês também, gente! Eu não quero ir lá, não! Ah, mas vocês não querem? Não, não vou! Eu não vou! Eu não vou! Que barata! Que barata! Não, não! Bem feito! Agora vocês estão... Bate nele! Bate nele! Bate nele! Bate nele! Não, não bate em mim! Não bate em mim! Bota aqui! Bota aqui! Bota aqui! Bota aqui! Cuidado! Ele quer acabar com a gente! Ele quer acabar com a gente! Bota aqui, papai! Mata eles! Vai, droga! Não, não! Olha só, pessoal! Olha só! O papai agora vai ter que falar... Eu tô recebendo uma ligação! Calma aí, calma aí! Alô? Como assim, papai? Vamos comer no sapo, hein? Aham! Tá, beleza! Ótimo! Fechou! Tá, tô indo aí! Não, não, não! Valeu, valeu, valeu! Gente, eu tô pegando a peito! Não, 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 mamãe! Tchau, filho! Valeu! Pega, pega, pega! Volta, pega, 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 pega! É isso que você não... Ai, ai, ai! Ai, volta, 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 volta! Cuidado, copa! Não, 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 não! Tchau, criança! E eu não sei o que a gente vai fazer! Vamos ver o que aquela boneca vai fazer! Ah, eu tenho medo dela! Ela me dá arrepios! Só, 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 lhe uma estela espugada! Batatinha frita! Um, dois, três! Ai, amiga, cheguei, amiga! Que legal! Olha só, quem sabe agora vocês vão brincar de round 6, tá? Não, não, não! Eu vou falar batatinha frita, um, dois, três! E se vocês se mexerem enquanto eu parei de falar, eu vou pegar essa bazuca e eu vou atirar por vocês! Não, 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 não! Então vamos lá! Vamos começar! Vamos começar! Daqui, 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 daqui! Batatinha frita! Um, dois, três! Quase! Batatinha frita! Um, dois, três! Olha lá, hein, gente! Se vocês passarem da linha vermelha, vocês ganham a sua liberdade! Batatinha frita! Um, dois, três! Ah! 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 Eu, Sri! Ah! Ah! Não, 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 não! Mano, eu comprei a chatea de fugir! Ah, a gente precisa subir na caixa! E vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos lá! Vamos ver aqui, crianças! Eu não fui! Chegou todo calhão! Eu vou comer esse tem é! Chegou todo calhão! Não, 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 pera aí, calma aí, você tá assistindo o vídeo até aqui, ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu, você não sabe o que tá perdendo, se inscreve aí embaixo, porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco. Maninha, maninha, agora a gente errou, peraí, 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 olha que aquilo. O que? Ah, gente, não tô vendo. Ali na frente, maninha. Deixa eu pegar minha lupa. O que? Ah, não. A Alequina, e o papai? O que? O que ele tá fazendo com essa? Ai, 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 Alequina, muito legal, eu estou conseguindo pescar vários peixes aqui neste lugar. Ela tá dando em cima dele, dando mole pra ele, maninha. Nossa, a mamãe vai acabar com ele que a gente conta pra ela. O que ele tá fazendo? Ele tá fechando ela, a gente tá descobrindo o segredo do papai. O segredo do Homem-Aranha. Pera, eu achei que eu tinha visto o meu filho, mas parece que não. Alequina, sobe no meu jet. Será que a gente não pode descobrir o segredo do papai? Ele vai falar isso? Ai, ai. Tá, agora ninguém vai poder descobrir o meu super segredo secreto do Homem-Aranha. Meu Deus, ele não quer que a gente desculpe o segredo, maninha, sobe no jet. Tá indo, tá indo. Ah, eu acabei... Eu acabei de subir num jet ski e agora eu vou seguir meu pai. O Homem-Aranha. Porra. Nossa, bacana. Tá, cheguei na praia e agora eu vou encontrar a minha namoradinha secreta. Arlequina, olha só. Eu vou pedir pra você ficar por aqui, ok? Então, daqui a pouco eu volto. Tá, agora eu já volto, Arlequina. Ui, legal. Agora eu vou subir ali e encontrar finalmente a minha namorada secreta do Homem-Aranha. Quem que é a namorada secreta dele, mamaninha? Ah, eu tô sabendo de nada. O papai tá vivendo um tremendo danado. Oi, Gwen. Como é que você tá? É a sua mãe? O quê? A nossa mãe? É a sua mãe porque eu sou filho da outra. A gente é filho de pai, a mãe é diferente. Ah, eu esqueci. Ai, meu Deus, eu já sei o que eu vou fazer. O que que tu acha? Ai, corre, menina. Se esconde, se esconde, se esconde. Maldito. Quem fez isso? Quem fez isso? Ah, ele me achou, maninha. Não, 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 não. Se esconde, se esconde, se esconde, se esconde, maninha. Bebê-aninha, volta já aqui, seu criancinha maldito. Olha o que você fez comigo e com a minha namorada secreta. Maninha, eu tô te salvar. Eu tô indo. Tá aqui. Eu vou atrás de você, bebê. O carro, o carro branco. O carro branco, o carro branco. Eu tô indo. Isso. Acelera. Entra aí, linda. Ai, ai. Toma. Entrou, rapaz. Pode, pode, pode. Pode, pode, pode. Volte aqui, crianças. Nunca, papai. A gente descobriu teu segredo e a gente vai contar pra polícia. Não, não pode ser. A polícia não vai fazer nada com isso. Ah, mas quem que vai ajudar a gente? Caramba, que perseguição louca. Isso tá muito doido. Ah, que perseguição maluca. Meu Deus, não, não, não. Não pode cair. 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 Crianças. Pronto, papai. Isso não se faz de jeito nenhum. Filho, olha. Caiu que nem um tranche, papai. Calma, filho. Olha só, eu tenho que conversar com vocês dois. Maninha. Maninha, para de tentar teia. Também, também. Olha só, bebê-aranha. Maninha, eu preciso te dizer uma coisa. Mas peraí, por que esse senhor tá comendo mosquinhas? Peraí, peraí, peraí. Essa mosquinha está muito gostosa. Nham, 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 nham. Tá, deixa ele. Enfim, bebê-aranha. Peraí, maninha, peraí, meu pai. Eu peço pra você, não conta pra sua mãe. Vem, maninha, vem, maninha. Vem, 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 vem. Vem cá, você tá bem, garota. Vocês estão me investigando sem a minha cabeça. Você é um tranhador. Você é um tranhador. Você é um tranhador. Corre, cara. Não, não, por favor. Não contem isso pra mulher Hulk. Nem pra minha filha. Mas olha só, criançada. Eu tenho que dizer uma coisa pra vocês. Eu não queria fazer isso. Eu não queria fazer isso. É porque... O que aconteceu? Olha, eu fico com a Arlequina por conveniência. Mas eu amo de verdade a Gwen. Por favor, Diana Gwen. Não caiu de papo, não. Mas mesmo assim, eles decidiram contar pra sua mãe. Você acha que eu deveria contar pra minha mãe? Eu acho que toda a certeza e clareza desse mundo tem que contar. Mamãe! Mamãe! Ai! Oi, gente. Mamãe! Tem um segredo do tipo... Epa! Ah, você também tava no esquema. Mamãe, eu tenho que contar pra senhora que o papai tava beijando uma garota. O quê? A minha mãe! Mamãe, você é a mãe dela, da minha irmã. A minha mãe! É! Eu não acredito que a Homem-Aranha me traiu. Eu vou terminar agora com o seu pai. Eu vou terminar com ele. Você é muito linda e jovem pra ser uma coisa. Pela boca, criança chata. Ah, sabe que eu adorei o sofrimento da sua mamãe? Não, tô brincando. Ah, é? Nojentinho. Agora vai brincar. Yeah! Yeah! Tchau, tchau!